Música Vem comigo, está começando Sociedade em Ação Bom dia telespectador da Vale TV, hoje é dia 18 de novembro de 2015, quarta-feira e quarta-feira é dia de Sociedade em Ação e seguiremos até o meio-dia trazendo informações precisas, informações das entidades que fazem um bem ao próximo aqui em toda a nossa região. Nosso programa é sempre segunda, quarta e sexta-feira de 11h30 ao meio-dia aqui no canal 14 da NET também, na homepage tvnh.com.br Curta o Sociedade em Ação no Facebook, Facebook do Sociedade em Ação, você tem todas as entrevistas das entidades carentes, filantrópicas, as pessoas que fazem a diferença, ajudam o próximo aqui em toda a nossa região. Sociedade em Ação também no e-mail, sociedade em ação sempre arroba gmail.com sociedade em ação sempre arroba gmail.com O nosso programa é sempre com os nossos parceiros, sempre eu agradeço aos nossos parceiros que ajudam a esse programa estar no ar, mostrando o trabalho de várias entidades. Estrebo Acessoria e Direito Imobiliário, especialista em questões imobiliárias e tributárias, ações civis e família. Estrebo Acessoria, na rua 24 de Maio, 545, bairro Vila Rosa, bem ao lado do antigo Campo do Noia. Telefone de contato 3273-8880. 3273-8880. Também Stop Recursos, quem já tomou uma multa? Você já recorreu? Se você ainda não tomou uma multa, espero que nunca tome, mas se tomar uma multa de trânsito, Stop Recursos pode ajudar a recorrer a essa multa. Parcelamento do IPVA, defesa prévia, fotossensor, lombada eletrônica e muito mais. Stop Recursos, na Avenida Vitor Hugo Cunz, 3036, bairro Canudos, bem próximo ao Lomba de Campo Bom, a rua Ícaro. Telefone de contato 3154-0912. 3154-0912. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui, mais uma vez, no Sociedade de Ação, esta entidade que não deixa de ajudar diariamente ao próximo. Sempre passo de carro ali na rua 5 de Abril e vejo uma grande movimentação, quase esquina com a 25 de Julho aqui em Novo Hamburgo, e vejo uma grande movimentação de pessoas que fazem o bem. é quilo de alimento pra cá, é quilo de alimento pra lá, e comigo, seu Elton Zart, presidente do Banco de Alimentos da região do Calçado. Tenha um bom dia, obrigado por estar aqui mais uma vez no Sociedade de Ação. Bom dia, Zé, bom dia, telespectadores. Nós aqui agradecemos pela oportunidade que você sempre nos dá. É muito bom ter parceiros com você para a nossa atividade, o nosso trabalho pelo bem. E mais uma pessoa que faz ao bem ao próximo, tenho o prazer de receber Suzana Chukoff. Acertei o sobnome? Acertou. É, diretora da Dana Produções. A Dana Produções realizou inúmeras mostras culturais durante o ano de 2015, e no próximo dia 24 de novembro, teremos um baita show na Sociedade de Ação, que é uma baita atividade, com o Grupo TOL, Grupo TOL Circense, que faz um belo trabalho. E o melhor, a entrada será o quê? Quilo de alimento não perecível ou brinquedo? Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, ouvintes. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sei o quanto é importante a transmissão desse programa, o esforço que você faz. Está de parabéns. E, realmente, estamos finalizando o projeto Mostra de Dança e Teatro, para o pessoal aí de casa dar uma olhada. E esse projeto começou com dança, depois ele teve teatro, o Grupo Oigalê, e circo. Nós fizemos três apresentações do Grupo TOL dentro deste projeto. E aí, por algumas situações adversas que a gente teve no transcorrer desse projeto, ele acabou acontecendo de forma magnífica aqui em Novo Hamburgo. Tivemos uma receptividade muito boa da Sociedade Ginástica, do Marcos. Grande Marcos Bock. Beijo no seu coração também, é parceiro aqui nosso. Grande pessoa. E do pessoal do Banco de Alimentos, essa parceria maravilhosa que a gente está construindo, porque o ano que vem nós vamos ter mais projetos acontecendo, e, se Deus quiser, Novo Hamburgo vai estar na nossa pauta. E o que a gente pede para as pessoas? Chegarem no dia 24, calmamente, meia hora antes, chegam devagarinho, tragam o alimento não perecível, porque a gente tem muitas entidades precisando de ajuda, principalmente nesse momento que o Rio Grande do Sul vem culminando com laninha, em tempo chuvoso, toda hora chove, pessoas estão desempregadas, e o que falta dentro de casa? É arroz, feijão e leite. 24 de novembro, 8 horas da noite, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. A mostra de dança, teatro e circo, fechando esse belo ano, um show também do Grupo TOL. Arroz, feijão e leite. Ou outro alimento, bolacha, coisas gostosas que as pessoas gostam de receber em casa para comer. Seu Elton, mais uma observação? Nós atualmente estamos usando mais de feijão, massa, açúcar e leite. Feijão, massa, açúcar e leite. Feijão, massa, açúcar e leite. Ver um show do Grupo TOL, com a entrada, com esse 1kg de alimento não perecível, é uma oportunidade ímpar, né? Você telespectador. Então, dia 24 de novembro, 8 horas da noite, TOL Imagem e Sonho, aqui em Novo Hamburgo. Fechando este ano de 2015 com muita apresentação, muita cultura, muito teatro, né, Suzana? Eu queria aproveitar esse momento, agradecer aos nossos dois patrocinadores. Fica à vontade. Nós tivemos a escolha do patrocinador, ele vem de acordo com o objetivo e a linha do projeto. E, nesse quesito, Atacadão e BRDE são nossos parceiros. Escolheram o projeto. Esse projeto foi escolhido por eles. Veio de encontro com a mensagem que o Atacadão traz para os gaúchos, fazer coisas daqui, trazer espetáculos daqui. O Atacadão prima em valorizar a cultura gaúcha e, principalmente, incentivar o artista que é daqui. TOL, o grupo TOL, ele é um grupo circense de pelotas. Eles são de pelotas. O Seu João... Alô, Zona Sul. O Seu João, ele tem um grande trabalho lá, que é resgatar jovens que querem fazer teatro. Eles têm lá um grupo de artistas amadores. Tu fica três, quatro anos aprendendo técnicas circenses para depois, devagarinho, se apresentar. Eles estimulam as crianças pequenas também. Nós temos dois artistas de sete, oito anos que sonham o espetáculo. E eles incentivam muito essas artes. E hoje, infelizmente, o que não é digital não está na moda. Teatro, circo e dança não é digital. Tu tem que treinar muito tempo. Tu tem que treinar todos os dias. Tu tem que fazer as técnicas todos os dias. Tu tem que repetir os exercícios todos os dias. E isso é foco, é vontade. E é, acima de tudo, é uma meta que tu tem e a gente traz para a nossa vida, assim como tu traz para a tua vida, assim como o pessoal do Banco de Alimentos traz para a vida deles e nós trazemos para a nossa vida, que é fazer alguma coisa. Se tu faz alguma coisa, faz pouquinho, mas faz, somando a cem pessoas, a mil pessoas, a dez mil pessoas, quando se vê, estamos fazendo coisas grandiosas. E hoje, quando nós visitamos as escolas, vemos os adultos, vemos o pessoal da terceira idade sorrindo com a palhaçada de um dançarino, porque, na verdade, eles não são palhaços amadores, eles são dançarinos que fazem acrobacias, que fazem técnicas que nós, hoje, teríamos um problema muito sério de coluna se fôssemos fazer. E eles fazem aquilo para que as pessoas ainda acreditem e possam acreditar, e aí vamos envolver as crianças pequenas no lúdico. Está faltando lúdico na nossa vida, está faltando esperança na nossa vida. Hoje, as crianças de cinco, seis, sete, oito anos são jogadas nas escolas, os pais têm uma vida muito intensa de trabalho, não conseguem, às vezes, nem olhar para o rosto do teu filho. Eu concordo com a Suzana. E falta isso, falta essa beleza. Eu tenho um filho de cinco meses, recém-nascido, tenho uma preocupação muito grande em dar atenção, mesmo tendo cinco meses, seu Elton, porque ela está citando um fato cotidiano que está acontecendo em nossa sociedade. Os pais com cada vez mais responsabilidades, o mundo digital cada vez mais inserido, e o pai chega em casa, às vezes, ainda tem que trabalhar no computador, e aquela criança está lá, sem contato com esse pai. Outro fato também que a gente pode citar para você, telespectador, este programa é um programa que faz, fala, já falei das pessoas que fazem o bem. Não existe só desgraça nessa sociedade, não existe só desgraça no mundo, independente que nós estamos sendo bombardeados de violência, de atentado, como foi em Paris, de fatos como aconteceu em Mariana, aqui em Minas Gerais, mas existem o bem também. O bem existe na nossa sociedade. Né, seu Elton? Ah, existe, existe. E a gente tem, é testemunho disso. Só para vocês terem uma ideia, nesse mês de novembro, nós já entregamos aqui na nossa região mais de 10 toneladas de alimentos. 10 toneladas. 10 toneladas de alimentos, arrecadados em espetáculos, em ajuda de empresas, nos nossos mais de 100 voluntários, nas portas dos supermercados, no Sábado Solidário. Espetáculos como esse, que vai acontecer no dia 24, quando o Marcos nos indicou, é sinal que nós temos alguma credibilidade já na praça. Alguma não, né? Muita, né, seu Elton? É muito bom isso. E eu fico feliz ao ouvir a Dona Suzana falar do que acontece hoje. Realmente, o que nos gratifica muito, quando nós vamos numa entidade, eu e o Nelly, visitar essa entidade, e a gente vê um sorriso de uma criança. Como isso aí nos fortalece. E é o nosso pagamento que nós ganhamos. Apesar de que, muitas vezes, nós somos questionados, mas essa mercaderia que se alimenta, precisa arrecadar. Será que chega ao seu destino final? Eu convido a todas as pessoas que tenham essa dúvida, que venham na nossa sede, nos ajudem a preparar os ranchos e acompanhem a entrega. Porque, realmente, tudo o que nós arrecadamos vai para o povo, vai para as entidades. Com toda a certeza, Renato. E a Dana Produções, Suzana, ela sempre parte do princípio de doações nos espetáculos, espetáculos que se proporcionam. Como é que é a linha de trabalho de vocês? Eventualmente? É, a ideia, normalmente, quando a gente consegue que um patrocínio chegue até nós, através de uma empresa que queira pagar o espetáculo, porque o que acontece? A gente escreve um projeto na Lei Rouanet. Governo Federal, Ministério da Cultura. Que são portas que o governo abre para nós, que somos produtores, assim como o governo estadual também tem a Lei de Incentivo à Cultura. E a gente vai atrás de uma empresa que a primeira coisa que a empresa tem que fazer para portar esse patrocínio é acreditar no projeto. Nós, produtores, precisamos cumprir 100% a risco ao projeto e, acima de tudo, fazer com que o patrocinador acredite na nossa empresa e acredite no projeto. O projeto, ele precisa ter toda a entrega. A entrega, quando a gente diz estamos fazendo a entrega do projeto, é fazer a entrega do projeto acontecer no dia 24, as pessoas irem lá e se sentirem gratificadas com o espetáculo que o TOL vai fazer. e a continuidade dessa entrega é que, quando os alimentos chegarem lá, o banco de alimentos vai fazer a entrega também lá na entidade que precisa. E, para isso, nós buscamos pessoas que tenham a nossa mesma energia e que, acima de tudo, acreditam também no projeto. E, quando a gente olha no olho um do outro, que nem nós nos olhamos aqui, a nossa entrega, a nossa doação e a nossa credibilidade, ela tem que funcionar. E funciona, entende? É bem bacana, assim, porque as pessoas, quando vão lá no nosso projeto, ah, mostra o que está acontecendo, eu quero ir, é porque sabe que o TOL, às 8 horas, vai estar lá se apresentando. É que sabe que o TOL também está acreditando na entrega nossa. Eu acredito na rede do bem. Eu sempre falo na rede do bem. O programa Sociedade e Ação traz pessoas como a Dona Suzana e o seu Elton que pensam no próximo, de alguma forma, em ajudar o próximo. Vamos ao nosso intervalo com os nossos apoiadores. Daqui a pouco voltamos com muito mais do Sociedade e Ação e temos, no dia 24 de novembro, o TOL, Grupo TOL de Pelotas, Imagem e Sonho, aqui na Sociedade Ginástica, 8 horas da noite. E a entrada, 1 quilo de alimento não perecível ou brinquedo. Daqui a pouco voltamos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti